Música Seja bem-vindo, seja bem-vinda, está começando Ciência e Existência. A FAPERJ, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio, lançou um edital inédito de apoio à jovem cientista mulher. 70 projetos nas áreas de ciências da saúde, sociais e exatas foram selecionados por um comitê externo de julgamento. Os projetos vão ter duração de 36 meses e cada proposta vai receber um auxílio que pode chegar a 700 mil reais. No programa de hoje, vamos saber mais sobre essa iniciativa. Eu converso com Letícia de Oliveira, presidente da Comissão de Equidade, Diversidade e Inclusão da FAPERJ, e com as professoras Ariane de Jesus Batista, da COP UFRJ, e Aline da Silva Barbosa, do Instituto Biomédico da UF. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Ciência e Existência. Eu queria começar a primeira pergunta para Letícia. Letícia, a FAPERJ criou recentemente essa comissão que você preside, a Comissão de Equidade, Diversidade e Inclusão. Eu queria saber se ela já foi criada pensando nesse edital e se havia a percepção de que as mulheres não estavam conseguindo bons resultados nos editais anteriores. Você fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Bem-vinda. Olá, prazer estar aqui. Gostaria de agradecer o convite, representando a FAPERJ, a nossa comissão. E, na verdade, estou contando um pouquinho da história para vocês. Tudo começou quando a gente resolveu. Eu já sou coordenadora da área biológica na FAPERJ, então já trabalho lá. E a gente teve a ideia, até o nosso próprio presidente, o professor Gerson, teve a ideia de olhar por gênero a questão dos principais editais da FAPERJ, que são o cientista do nosso Estado e o jovem cientista do nosso Estado. A pergunta era, será que as mulheres estão conseguindo a aprovação, estão submetendo e estão aprovando, como os homens? Há um desbalanço de gênero nesses editais? E aí, como eu já tenho uma história, uma trajetória nessa questão de gênero, o professor Gerson me pediu para fazer essa análise. E, quando eu fiz, infelizmente, nós vimos que havia, sim, uma desigualdade de gênero. Tanto as mulheres submetiam menos a esses editais, quanto eram menos aprovadas. Então, havia uma submissão menor e uma aprovação menor. Por conta desse resultado, nós fomos convidados, então, a compor essa comissão, a fazer uma comissão dentro da FAPERJ, para pensar em como diminuir e mitigar essas desigualdades. E aí, incluímos, né, pensamos não apenas em gênero, mas por isso que a comissão é de equidade, diversidade e inclusão, né, de uma forma mais ampla, levando em consideração as questões raciais, pessoas com deficiência, né, outras questões de desigualdade. A comissão foi criada em fevereiro de 2023, desse ano, é recente, né, já aconteceu muita coisa, mas ela é uma comissão recente. E logo após a sua formação, nós pensamos nesse edital, foi um edital pensado pela comissão, em conjunto com a presidência da FAPERJ, né, e a ideia é justamente abordar essa desigualdade de gênero que nós havíamos observado nos editais cientistas do nosso estado e jovens cientistas do nosso estado. E por isso até a gente escolheu as cientistas jovens, né, mulheres jovens cientistas, para justamente reforçar esse início de carreira, que nós entendemos, né, nós entendemos que as mulheres precisam de apoio em todos os estágios, mas que esse estágio de início de carreira é um estágio muito crítico, não só porque tem questões como a maternidade, mas também, né, a gente tem a questão de fugas de cérebro, muitos dos nossos recém-doutores e jovens professores, jovens professores, não têm ficado no Brasil, então a gente pensou nessa questão. E, Letícia, esses jovens aí, foi esse recorte a que idade, só para a gente ter uma ideia? Não, isso tem a ver, tem relação com o tempo de doutoramento, né, não é nem a idade biológica da pessoa, é o tempo de doutoramento, e a gente fez, inclusive, uma política de apoio à maternidade nesse prazo, então aquelas mulheres que eram mães, né, nos últimos 10 anos tiveram um aumento no tempo, para conseguir submeter o edital. A gente geralmente usa um tempo de 10 anos para jovem doutor, como parâmetro. Entendi, perfeito. Nas ciências exatas, tecnológicas e engenharias em geral, você percebe, vocês na Faperd, percebem um déficit de bolsas para mulheres? Tem dúvida. Então, eu comentei com você, né, que a gente fez uma análise da distribuição de bolsas por gênero, do cientista do nosso estado, do jovem cientista do nosso estado, e, no geral, já há esse desequilíbrio. Mas, quando a gente olha para as áreas exatas e tecnológicas, o desequilíbrio é imensamente maior. Então, nós temos situações, né, nesse relatório que a gente aponta, onde a gente tem, por exemplo, 70% das submissões por homens e a aprovação, né, nesse nível também, ou mais até. Então, sim, sem dúvida, há um desbalanço muito grande nas áreas exatas. Mas é curioso que, mesmo em áreas tradicionalmente femininas, a gente também vê esse desequilíbrio. Na área de linguagem, artes, né, a gente também viu um desequilíbrio de gênero nas bolsas, que não era esperado. Então, às vezes, acontece também. Mas isso não foi um critério de escolha, né? As bolsas, elas são também para áreas sociais, humanas? Isso. Foi uma discussão que nós tivemos, inclusive. A gente, num primeiro momento, até pensou em direcionar esse edital para as áreas exatas e tecnológicas. Mas, justamente porque nós vimos que nas outras áreas também há esse desbalanço, não tão grande, mas também há, nós achamos melhor manter proporcionalmente todos os colégios, os grandes colégios da CAPES, né, Ciências Exatas da Terra Tecnológica, as Humanidades e as Ciências Biológicas e da Saúde, os três grandes colégios da CAPES. Perfeito, Letícia. Então, vamos ouvir nossas pesquisadoras, né, nossas cientistas. Ariane, eu vou ler aqui o título da sua pesquisa para você explicar para a gente o que é. Desenvolvimento e intensificação de processos de produção de partículas de polímeros de fontes renováveis para aplicações biomédicas. Essa é a sua pesquisa, né, traduz para a gente o que é a sua área. Por favor, bem-vinda. Obrigada, Fernanda. Obrigada pelo convite. Então, só para tentar traduzir um pouquinho, né, eu sou farmacêutica de formação, mas atualmente eu estou na COP, né, que é um programa de engenharia. Então, eu estou no programa de engenharia da nanotecnologia. E aí, o que eu tento fazer, né, eu tento associar o uso da engenharia e da nanotecnologia no desenvolvimento de novos medicamentos, né, que é a minha formação. E até por isso eu sou associada a dois laboratórios. Um de engenharia de polimerização, do PEC, né, da engenharia química, e o outro de imunofarmacologia, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Pinho. Então, nesse projeto, o que a gente está querendo tentar fazer é desenvolver polímeros, né, desenvolver matrizes que possam ser utilizadas no desenvolvimento de novos fármacos ou no desenvolvimento de matrizes para a cultura de célula. E aí, eu gosto de fazer bastante analogia quando eu falo desses novos medicamentos como se fosse um Kinder Ovo. Então, assim, esses novos medicamentos que eu estou desenvolvendo, ou, na verdade, esses novos polímeros, é como se fosse o chocolate do Kinder Ovo. E o fármaco vai estar lá como se fosse o brinde, né? E aí, com isso, a gente consegue gerar medicamentos muito mais eficazes e com menos efeitos adversos. Então, eu consigo, por exemplo, gerar um quimioterápico, né, um tratamento para o câncer, que ele vai atuar exatamente na célula que está comprometida. Então, o paciente não vai ter nenhum problema adverso, não vai cair o cabelo, não vai ter uma baixa do sistema imune. E aí, é isso que a gente está tentando fazer. E aí, junto com a engenharia, o que a gente quer também nesse projeto é tentar melhorar esses métodos de produção. Então, torná-los mais escaláveis, né, fazer com que seja mais fácil de ser produzido em grande escala. Então, são os dois grandes objetivos do projeto. Tanto a matriz nova, né, o chocolate novo, como também esses métodos de produção novos. E você disse que você trabalha com laboratórios, né? Quer dizer, é uma pesquisa que já tem um olhar lá para a aplicação disso na vida das pessoas, como é que isso vai mudar a vida das pessoas? Sem dúvida, né? Assim, a gente ainda está numa fase inicial do projeto, eu acho importante deixar isso claro, né? Eu acho que a gente tem dois grandes marcos aí do projeto que são comerciais e são interessantes para a indústria. Uma seria o desenvolvimento do polímero em si, porque isso já pode ser utilizado pela indústria em várias aplicações. E o outro, no final, do medicamento, né? Então, a gente tem esse primeiro marco, que seria, talvez a população não veja de uma forma tão rápida o produto, né? Porque aí seria um polímero que a gente vai poder usar para outras coisas. E o medicamento, que se a gente conseguir chegar e aprovar, então isso sim poderia entrar no mercado e poderia ir para a clínica e ter um impacto na vida das pessoas. Mas agora, como ainda é um estágio inicial, eu gosto de deixar isso claro, que a gente realmente precisa de financiamento público, né? Porque ainda é um estágio que a indústria não teria interesse, né? É um estágio de risco. Então, por enquanto, realmente é necessário esse financiamento público para aí sim, se a gente conseguir, atingindo esses marcos, conseguir conversar com a indústria e ter um financiamento da indústria também. É isso, era aí que eu queria chegar, né? Nesse ponto que você tocou do interesse da indústria, porque, embora a indústria farmacêutica seja muito rica, muito poderosa, a gente precisa desse investimento em pesquisa no começo público, né? É um investimento público para a pesquisa conseguir aí surgir e despertar o interesse do capital maior, né? Isso, é. Sem o financiamento público, nesses estágios iniciais, a gente não tem como avançar com a ciência, né? Porque, senão, a gente acaba fazendo mais do mesmo, né? Para não ter risco. E todas as pesquisas inovadoras, elas têm um alto risco. E a indústria nem sempre tem interesse em investir nesse alto risco. Então, a gente precisa, nesse estágio inicial, de um financiamento público, sem dúvida. Perfeito, ótimo. Então, agora vamos ver a Aline. Aline, você é veterinária, né, Aline? Deixa eu falar aqui a tua pesquisa também para você explicar para a gente o que é. Parasitos gastrointestinais associando pesquisa científica à extensão rural. Explica para a gente, por favor, você, além de médica veterinária, é também professora de parasitologia, né? Então, fala um pouquinho da sua pesquisa para a gente conhecer melhor. Então, primeiramente, boa tarde. Um grande prazer estar aqui com vocês. Adorei o convite. Muito obrigado. É uma grande honra estar dividindo aqui essa entrevista com a professora Letícia, que é, assim, uma inspiração para a gente aqui no Instituto Biomédico e na UF. Então, assim, já me sinto muito honrada, né? Espaços como esse são realmente necessários. Então, só para explicar, assim, de uma forma bem simples, né? Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória até para entender como é que eu cheguei até aqui. Eu sou médica veterinária formada na UF, então sou realmente filha da casa. Fiz meu mestrado aqui na UF em parasitologia e fui fazer meu doutorado, uma parte na Fiocruz e uma parte eu fiz na Espanha, trabalhando com parasitos que infectam os suínos. E muitos desses parasitos que infectam os suínos, eles podem ser transmitidos para os seres humanos, que a gente fala que são aqueles parasitos que têm um ciclo de transmissão zoonótico. Mas, infelizmente, muitas informações sobre esses parasitos são pouquíssimo conhecidas e divulgadas. A gente fala que são parasitos negligenciados. E aí, quando eu ingressei na UF como professora, eu quis continuar trabalhando nessa linha, né? Esperando realmente que eu fosse conseguir avançar. Nos primeiros anos da minha academia, eu fiquei realmente um pouco frustrada, porque eu tentava vários fomentos e não conseguia. Então, mesmo assim, iniciamos de uma forma tímida o projeto, trabalhando só com poucos municípios do estado do Rio de Janeiro, porque no início a gente acaba financiando as nossas próprias pesquisas, para que o sonho continue. Então, iniciei ali, né, uma monografia de uma aluna. Depois que eu me credenciei na pós-graduação, né, no programa de microbiologia e parasitologia aplicadas, e aí, realmente, a coisa tomou, assim, um corpo, né? E comecei com uma aluna de mestrado, que hoje é minha aluna de doutorado, a Camila Kless. Então, toda a nossa equipe de lá para cá foi toda formada por mulheres. Então, o que a gente faz dentro dessa pesquisa? A gente estuda esses parasitos, mas um modelo parasitar específico, que é um protozoário zoonótico, que infecta bastante os suínos, e que pode ser transmitido para os seres humanos e determinar até casos de óbito, casos fulminantes, que é o balantioides coli, que é um parasito muito negligenciado. O que a gente sabe sobre ele é muito pouco ou quase nada. E foi muito interessante que, de lá para cá, eu fui me tornando, assim, ainda que de forma muito tímida, uma referência para um parasito que tem os países da América Latina, de uma forma geral, com os maiores índices de casuística, tanto infectando o ser humano, quanto os suínos. Então, o que a gente pleiteia nesse trabalho, que, na verdade, está inserido até a tese da minha aluna, da Camila Kless, que iniciou comigo desde que eu ingressei como professora do Instituto Biomédico. A gente pleiteia trabalhar outras técnicas diagnósticas mais sensíveis e, para isso, a gente precisa realmente de fomento para poder investir nessas técnicas de diagnóstico, fazer uma caracterização molecular profunda desse parasito, porque a gente acredita que existem alguns perfis de variantes genéticas que podem, sim, ter esse potencial de transmissão zoonótica, enquanto outras não. E a gente ainda pleiteia, dentro desse mesmo projeto, fazer uma avaliação do microbioma, ou seja, de outros micro-organismos que estão presentes no material fecal dos suínos e dos tratadores que manipulam esses suínos e que podem favorecer essa infecção. Então, na verdade, é um estudo, assim, bastante macro e esse fomento vai ser fundamental, porque ele vai conseguir consolidar uma linha de pesquisa que nós começamos lá na minha tese de doutorado. Então, de lá para cá, muita coisa foi acontecendo. Então, sem um fomento como esse, a gente não consegue avançar. E, além da pesquisa científica, que é um dos pilares desse estudo, a gente continua fazendo a base de levar informação para esse produtor, que é a extensão rural. Aliás, isso é uma marca aqui do Instituto Biomédico, a extensão. Então, esse projeto, na verdade, a gente fala que é um projeto híbrido. Então, a gente traz a ciência, a gente vai avançar com essas informações sobre esses parasitos, mas a gente quer sempre estar levando para esses produtores informações. informações simples, de como que ele pode se prevenir, de como que ele pode valorizar e minimizar a infecção desses animais. Então, a gente tem sempre trabalhando com essa dualidade. Tanto a pesquisa científica, que acaba ficando publicada num artigo científico que o produtor rural muitas das vezes não lê, mas a gente também leva para ele várias atividades lúdicas de interação para ele conseguir ficar empoderado de informações que ele pode utilizar no dia a dia dele. Muito bacana, Aline. De repente, a Ariane pode desenvolver um remédio para matar o parasito sem matar o suíno. Olha que boa ideia. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Ciência e Existência volta já já. É só um minutinho, não sai daí. Transcrição e Existência Obrigado.